Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Olha esse monstrinho que eu tenho hoje para apresentar para vocês aqui, o Huawei P40 Lite. Primeiro brasileiro a apresentar para vocês aqui no YouTube esse smartphone. Então eu acho que eu mereço sim muito o seu like, cara. E se você não é inscrito também no canal, se inscreva e marque o sininho de notificações. Inclusive verifica, por favor, se o seu sininho de notificações está ativado. Se você já pertence ao canal, já pertence à família, verifica, porque o YouTube, eu não sei por qual motivo, está tirando o sininho, removendo o sininho das pessoas, não sei porquê. Então dá aquela verificada e se tiverem desmarcado, não sei porquê, marca novamente então, beleza? Galera, esse smartphone aqui eu não vou poder disponibilizar link para vocês, não tem nenhuma loja vendendo, eu comprei ele na pré-venda aqui na Europa. Assim que tiver o link eu vou deixar para vocês poderem comprar também. Esse daqui é a versão global, porém não vem com a Play Store. A Play Store eu vou mostrar para vocês durante o vídeo como é que você instala. Mas ele é a versão global, tem banda 3, banda 7, banda 20, banda 28. Vai rodar o 4G, o 4.5G no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Inclusive tem também multi-idiomas como é o tradicional padrão da Huawei. Para todos os aparelhos você tem todos os idiomas já. Ele tem 6GB de memória RAM com 128 de armazenamento, é uma cor diferente, é um Crush Green, a gente vai ver, conhecer juntos aqui. Mas pelo que eu pude ver fotos e vídeos, parece ser uma cor muito bonita. Ele traz o processador da Huawei, o Kirin 810 com uma GPU da Mali G52 e uma bateria de 4.200 mAh com carregamento turbo de 40 watts. E é claro, para você participar da rifa desse smartphone, os links e instruções vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixem de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui do lado também, Facebook, Instagram, Twitter. Me segue por lá que eu estou sempre divulgando muito conteúdo. E acessem também meus grupos de cupons e promoções no Telegram e no WhatsApp, os links também vão estar aqui embaixo. E vamos embora lá então galera, unboxing, primeiras impressões desse monstrinho primeiro da linha P40, que vai ser lançado ainda no final do mês. Mas esse aqui a Huawei já adiantou e eu já corri para pegar. Então vamos embora lá, Huawei P40 Lite, partiu! Bom galera, estamos aqui em mãos então com mais esse monstrinho aqui no canal, o Huawei P40 Lite. Detalhe diferente dessa caixa do padrão que a gente já está acostumado aqui no canal, olha o que vem aqui embaixo. Uma menção, a loja de aplicativos da Huawei. Galera, isso aqui eles estão trabalhando pesado, estão colocando vários aplicativos que só tinham até então na Play Store, já estão trazendo para cá. E estão também indicando, quando você acessa a loja de aplicativos, indicando o site para você baixar o APK. E eles verificam a segurança do aplicativo para você instalar, ou seja, eles já estão desvinculando tudo, fazendo tudo para você sair fora da Play Store. Mas eu vou botar um APK nesse aparelho também. Inclusive eu vou deixar o link para vocês aqui do vídeo do Honor V30, onde eu mostro como instala o APK, que é super simples, você baixa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Você baixa, instala no aparelho e ele já sai rodando a Play Store, beleza? Aqui o Huawei P40 Lite, aqui a logo da Huawei também. E aqui desse lado o modelo dele, a versão dele, 6GB de RAM com 128GB de armazenamento. Modelo LX1, que é a versão global dele, na cor Crush Green. Olha, uma cor diferente para a gente aqui, né? Vamos remover aqui o lacre da caixa para a gente conferir o aparelho. Bom, saiu. Aqui embaixo não tem pegadinha na tampa. Aqui a gente já tem o aparelho, vamos tirar ele aqui, botar ele aqui de lado. O que nós temos aqui? Huawei também, seguindo a linha da Samsung, não manda case mais, Huawei. O que houve, cara? Desistiram da case, a chavinha, a ejetora, aqui o certificado de garantia e o manual, Quick Start Guide. E somente isso que vem aqui dentro, cara. Putz, eu não acredito, não veio case. Não veio case para o aparelho. Aqui a gente tem o cabo USB tipo C, que é no padrão também que a gente já conhece. Esse aqui USB normal, numa ponta e do outro lado aqui, conexão tipo C. Aqui ele tem o carregador, que é um carregador turbo, tá, gente? Você vê que é um carregador grande, parrudo, já bem pesado. É um carregador com potência de 40 watts. Carrega de 0 a 70% em meia hora, tá? É um carregador muito bom. E aqui embaixo ele traz um fone de ouvido. Olha só, galera. Fone de ouvido com conexão P2. Ou seja, ele tem entrada P2, 3,5mm. Isso é muito bom também. Não é um fone excepcional, mas tem uma qualidade razoável. Ok, vai quebrar um galho para você. E o que vem na caixinha é isso, galera. Vamos guardar aqui. Decepção, não tem vindo a case. Enfim, vamos deixar aqui de lado para a gente poder conhecer o aparelho agora. Vamos tirar ele aqui desse plástico. Vamos pegar ele aqui. Aqui, então, galera, o aparelho já na mão. O aparelho fino. Tem uma pegada excelente. A gente já vê que ele tem uma película fininha aqui aplicada na frontal. A câmera frontal dele fica aqui na lateral. É uma câmera de 16 megapixels com abertura f2.0. Ele tem uma tela, vamos ligando ele aqui. Ele tem uma tela de 6.4 polegadas LCD IPS com resolução de 1080 x 2310 pixels. Uma bateria de 4.200 mAh com carregamento turbo. Essa versão é a versão global. Como eu falei para vocês, ele pega banda 3, banda 7, banda 28. Vai rodar o 4G, 4.5G em qualquer lugar do mundo, tá, gente? Assim como qualquer Huawei também, ele é multi-idioma. Você está vendo aqui, ó, português Brasil. Beleza? Bom, galera, está aqui, então, já configurado o aparelho. Vocês já estão vendo aqui a Play Store. O procedimento é super simples. Você baixa aqui o APK desse chat partner, instala ele e ele já instala a Play Store. Você faz o login e acabou. Já tem tudo aqui para você rodar qualquer aplicativo da Play Store e baixar no seu smartphone Huawei. Lembrando, galera, que esse procedimento de instalar o chat partner para instalar a Play Store só dá certo para dispositivos Huawei, né? Para smartphones Huawei que já estão rodando com a MY10, Android 10, tá certo? Que é o caso desse aparelho aqui. E agora vamos conhecer o aparelho, gente. Ele tem bordas bem finas aqui em cima, um alto-falante, tá vendo? Com a câmera aqui frontal também, nessa lateralzinha de 16 megapixels. Aqui nessa lateral a gente tem a gavetinha, lembrando que é aquela gavetinha híbrida, tá? Ou você utiliza um SIM card e um cartão de memória, aquele NM card, que é o cartão da Huawei, ou então dois SIM cards. Aqui embaixo ele tem a entrada P2 para fone de ouvido, carregamento, transferência de dados, USB tipo C, microfone e alto-falante. Nessa outra lateral aqui ele tem o botão Power, que é o leitor de digital também. Já vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Bem rápido, inclusive, tá? Muito rápido e muito preciso. E botão de volume, mais e menos. Aqui em cima só o microfone e redutor de ruídos. Aqui embaixo ele tem a borda um pouquinho mais grossa, mas mesmo assim é uma borda fina, aceitável, de boa. E vamos ver aqui a traseira desse monstro, cara. Vamos lá, olha só. Que cor linda, cara. Que cor bonita. Olha esse verde. Aqui embaixo a gente tem a logo da Huawei. Cara, olha isso. É um verde muito bonito, cara. Muito, muito. Dependendo do ângulo ele fica mais claro, mais escuro. Mas é um verde muito show, cara. Muito diferente. Pelo menos assim, eu gostei muito. Aqui ele traz quatro câmeras, gente. E logo embaixo a gente tem já o flash com menção, a câmera com inteligência artificial. 48 megapixels com abertura f1.8. Segunda câmera de 8 megapixels com abertura f2.4 ultra wide. Terceira e quarta câmeras de 2 megapixels cada uma. Uma para fazer as fotos macro e a outra desfoque do fundo, aquele efeito bokeh. Cada uma dessas duas também de 2 megapixels com abertura f2.4. E aqui a beleza do aparelho, ó. Muito bonito, cara. Diferentasso. Eu gostei muito dessa cor, cara. Achei muito lindo. Aqui nas configurações. Vamos aqui sobre o telefone. Aqui a gente já vê que ele tá rodando com o Android 10 com o AMY 10.0.1. Vamos abrir aqui o YouTube agora pra gente fazer o teste de som dele. Vamos abrir aqui. O volume já tá no máximo. Tela cheia. Vamos ver a resolução. Qualidade. Pronto. Aí. Som muito bom, cara. Muito bom. Aqui ele não sai nada, tá? Ele só tem o speaker pra chamadas aqui em cima. Mas o som só sai aqui embaixo, tá? Porque a qualidade de imagem também a gente pode ver que é excelente. O pessoal vai reclamar, mas é... Pela Full HD, cara. Você olhando aqui, a gente não percebe diferença alguma. Vamos botar aqui, adiantar. Aí a qualidade da imagem. Muito show. Muito show. Gostei bastante da qualidade de som, hein, gente? Aqui no AnTuTu eu não vou mostrar também, porque tá aquela frescura, né? Que não removeram o AnTuTu da Play Store. Então, não vou baixar aqui a PK pra instalar. Enfim, não tá aparecendo aqui. Mas a gente já viu, ele faz uma média aí de 320 mil pontos de AnTuTu. É uma excelente pontuação que não vai te deixar na mão, tá? Ele tem o processador da Huawei, que é o Kirin 810, conciliado aí com uma GPU da Mali G52. Vai rodar tudo que você quiser e é precisada pela Store sem dificuldade, tá? Aqui o desbloqueio de digital que eu já mostrei pra vocês, ó. Bem rápido e bem preciso. Aqui com o outro dedo, ó. Ele não desbloqueia, tá vendo? Ele não desbloqueia. Tá tentando fazer reconhecimento facial. Aqui vai te digitar a senha. Então aqui com essa digital, perfeito. Agora vamos ao desbloqueio facial. Olha como é que é rápido também, ó. Olhou pra mim, já desbloqueia. Muito rápido, muito show. É um aparelho fino, mesmo com essa bateria de 4200, tá? É um aparelho bem fino. Pelo que eu entendi, essa traseira aqui é plástica, tá? Mas é um plástico bonito, muito bem acabado. Não perde nada em qualidade de construção e acabamento. A lateral dele é toda em metal, as laterais. E aqui na frente a gente tem a tela que é um pouco elevada também, tá vendo? Tem que ter uma película. Senão essa tela aqui vai arranhar com muita facilidade. Vamos agora fazer um teste aqui de câmera com ele, tá? Vamos ver o aplicativo dele aqui, né? O menu é todo igual. Nesses Huawei não muda nada, tá certo? Vou desligar aqui o modo embelezamento. Modo foto, retrato, vídeo. Aqui em mais a gente tem todas as opções que a gente já conhece. Modo pro, câmera lenta, panorâmica, abertura, pintura de luz, super macro. Aqui a gente ativa por aqui o super macro, tá? A gente vai fazer teste já também. Vamos ver aqui a resolução. Resolução máxima, ultra clarity de 48 megapixels, tá? Vamos voltar aqui agora, vamos ver a resolução de vídeo. Resolução máxima aqui a 1080p, 30 fps. É isso? É, exatamente. Ele não filma em 4K aqui na traseira. Vamos ver a frontal dele, qual é a resolução dela. Resolução também a 1080p, a 30 fps. Ok. Mesma resolução pra traseira e pra frontal. Aqui na foto a gente tem o modo ultra wide, né? Com abertura maior. Modo 1x e zoom ótico de 2x apenas. Vamos ver até onde vai o zoom. Vai até 6x, tá? O zoom máximo dele é 6x. Vamos fazer uns testes aqui. Eu já vou passar pra vocês aí na tela agora. Tchau. Tchau. Aqui agora filmando, ó. A 1080p, 30 fps. Ok. Uma estabilização legal. Aqui o foco também com a compensação de luz também rápido. Beleza. Aqui a gente pode chamar no zoom. Ele vai no zoom máximo também de 6x, assim como na câmera normal também. É uma câmera ok. É uma câmera razoável. Nada de tão excepcional. Mas vai atender o básico que você busca numa câmera aí. Ele vai te atender com certeza. Uma câmera boa. Mas nada excepcional. Aqui com a câmera frontal agora. Olha o fundo ali que tá um dia de muito sol. Agora ele compensa. Quando ele vem pegar, que eu tô na parte escura aqui. Vamos dar o foco aqui em mim. Aí acaba estourando tudo lá, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto, aí. Agora sim. Tô pegando luz no rosto. Beleza. Aí fica show. Aqui agora. Pro outro lado. Pronto, aí. Peça legal também. Agora fica um tal do P40 Lite. Tá aí, galera. Pra vocês, então. Huawei P40 Lite. Gostei bastante do aparelho. Achei ele lindo, cara. Lindo. E realmente tá com um processador legal. Tá bem rápido o aparelho, né? O desbloqueio. Tudo direitinho. Gostei bastante dele. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo aí que todo mundo possa conhecer também. E tamo junto, galera. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Vai tá tudo aqui embaixo. E acessem meus grupos de cupons e promoções. Beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui.